Música 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 Puro da casa, puro prosa, me conheço Que importância, que reparo Porque tá puro, 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 puro Só que da casa É puro só que da casa É puro só que da casa Aham Eu bato todo na máquina Detalhe que nunca é em meio Solta a renda mais assim Eu valorizo meu que ser feio Eu valorizo meu que ser feio Eu vou, 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 vou Só que da casa A nu, vou, 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 vou Da casa A nu, vou, vou Da casa Puro! A nu, vou Vou, vou, da vida, da vida, da vida É Se eu quiser beber eu pego, se eu quiser fumar eu fumo Eu pago tudo que eu consumo, com o suor do meu emprego Confusão eu não arrumo, mas também não peço arrego Eu um dia me abrumo, eu tenho um gênio meu apego Tu meu lindo já é nato, eu não estou fora do grego Eu tenho amores, eu tenho fivado, luz no braço, o meu cheiro Mas digo sinceramente, na vida a coisa mais feia Tem gente que me vem chorando, tem barriga cheia Eu canto Eu vou, 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 vou da casa Eu vou, 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 vou da casa Se eu quiser beber meu pego, se eu quiser fumar eu fumo Se eu quiser ver eu não pego, só vai ir pra botir Eu não estou na batida dentro de um ritmo caireiro Sou um caramba mais acima, valorizo meu desempenho Minha revolta chegou pela foto, roda a festa E o tocha que eu vou Se não for, não me presta, não me presta, não me presta Liberta, me descrava, prejeita, não me presta É um erro que existe, resiste e existe Transforma a música numa arma, e nunca desiste Amor, papapapapanta casa Amor, papapapapanta casa Amor, papapapapa, papapanta casa Amor, papapapapa, papapanta casa Amor, papapapapa, papapapapa, papapapapa Amor, papapapapa, papapapa, papapapa Amor, papapapa, 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 papapapa Amor, 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 papapapa, papapapa Aquecer, vovô 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 Música